Opa! E aí meus amores, tudo bem? Ó, é o seguinte, tá todo mundo aqui no TS, missão nível 14, eu acho que não vai dar certo não, a gente vai tentar. Eu acho que vai dar merda. No fax nível 1... Eu tô com o exame squad de vocês. Eu acho que consegue joinar sim, querido. Entrou, foi aqui. Tô aqui desligando o ar-condicionado enquanto dou headshot, fazer o que, né? Ih, rapaz. Ah, o Drizze vai carregar, velho. Ah, agora o Drizze vai entrar? Acabou, acabou a brincadeira. Acabou, passou, passou da missão. Falou que esse jogo ia virar... Espera. Claro, não, é muito low, gente. Cheguei, galera. Nossa, essa missão é muito pita. Eles começaram agora? É, só vai entrar. Tô aqui, Onofax. Cala aqui, cala aqui, cala aqui. Eu vou reviver isso aqui. Vai, não. Agora vamos só correr com o Drizze. O Drizze vai matando. Vai, Drizze. Carrega, querido. Vai, Drizze. A gente vai só te seguir, só. Sigo o Drizze. Sigo o Drizze. Segue o Drizze. Segue o Drizze. Mas ele... Nossa. Caralho, não é forte. É, é. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Eles balanceiam, mano. Pô, não tô, não tô ao pé, não. É, eu percebi. O Drizze não vai carregar. Não, mas eu tô aqui, mano. Ó, matando a porradinha aqui, ó. Eles tentam balancear. Eles vão ter que deixar os caras mais fortes pra vocês. Só que isso pro meu fax vai ficar impossível, né? Não, balancei aí pra mim, então. Aí vocês vão picar o da party, porque não tem grau de jogar. Porque vai tá muito fácil mandar XP. Ah, não. O bom é que a XP é compartilhada, mano. Então, na real, XP todos ganham horrores. Ih, olha o Gordão. Vem o Gordão. Aí Drizze, tá na hora de você brilhar, querido. Calma, tô tendo a minha sniper, querido. Olha o historinho lá. Ainda dá tapa no Gordão. Não, eu nem vi que ele tava aqui do meu lado, mano. Aí, morri queimar. Vem daí, historinho. Vem a Gordão. Cheio de paixão. Ai, ai, filha da puta, Gordão. Ai, caralho. Querendo ganhar todas as menininhas. E demorou, ele matou o anão. O caso do historinho. Oh, levanta aí, oh, levanta aí. E a rua, não. Puta, foi impossível jogar no pacto agora. Pai no pacto, até chegar aí, mano. Ai, I'm on fire. Aí, time, aí, ó. Foi boa, foi bonita, foi maneiro. Encontrei o apartamento do OneHast. É do outro lado do patch. Pior que o Disney tá carregando tanto que ele não consegue atirar em tanta gente ao mesmo tempo, não. Tá tranquilo. Quanto de vida você tá, querido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, oh, vamos. Como faz, como faz? Tem que pôr lá as binds, ele vem sem binds os emotes. Pô, vocês não pegam a bola pra ele não, mano. Que foi, Anofax? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Galera, o Anofax fala, só escuta o Minecraft, Minecraft. O que você perguntou pra mim, oh, Pathy? Conta o do que? De vida. Vida 8200. Tá a bola aqui, mano. Ah, não deu tanta diferença não, deu diferença, obviamente. Ah, você tá 12, mano. Nofax, não tem bola nenhuma, Nofax, só você tá enxergando. Alô, por sério, tem pra mim? Putz, cara. Bom, Nofax, Nofax faz a gente voltar pra ficar olhando pra nada. É um brincalhão. Desculpa eu. Deu o cu pra você, Nofax? Ih, deu o cu. Deu o cu. Ah, deu o cu. Ah, deu o cu. Mano, é um grande choque só pra matar os caras. Coisadinho. Opa, Tiff. Mas eu tô feliz que os boss começam a hackear os equipamentos. Você joga a torreta e ela se vira contra você. Tô tomando o cu, mano. Se fizerem isso, eu vou chorar. Minha torreta é minha melhor amiga. Tá ligado aquela habilidade de jogar uma bolinha lá de granada? A bolinha persegue os caras? Isso aí. A bolinha volta pra você também. Caralho, que da hora. Caralho, que da hora. Nossa, eu botei um tiro na cara do maluco ali, parceiro. Quem é esse escudo aqui? É meu. É da hora que quando você põe o escudo, os caras não rusham, mano. A gente precisa dar uma missão que... Se você não fazer tirar os caras subindo o bagulho, você põe o escudo na escada. A gente tá muito perto, né, amiguinhos? Dá espaço pro companheiro respirar. Caralho, Padilla. Tu pensa igual eu, toda hora, mano. Que ódio, né, mano? Todo lugar que eu vou, o escudo vai, velho. Caralho. Alerta, agente aliado da divisão... Boa sorte. Estou descomprado. Nofax, tu tá upando o coma aí. Não, não, não. Aqui tem bagulho. Não, não. Não dava a sua mão nofax, não. Vai estar batendo aí. Acabou, querido. Tá aqui no chão, mano. Mas tava com uma bomba ali de... Ó, o Curupira aí, mano. Nofax tá no meio do mato ali, mexendo, fazendo tornado. Obrigado, cara. Muito obrigado, Botinho. No estéreo, o estéreo já tava como? Não, não, não. Abandona! Ó, mano, vocês sabem usar o bagulho de... Tava mal, mano. De modificação, mano? Sim. Aquele fimbado da joelheira ali. Como que usa essa porra? Aperta F na arma, e aí se ela tiver slot, você coloca a modificação que vai estar no seu inventário ali embaixo das armas. Vai ter a modificação. Mas que arma que tem isso que eu não consigo usar? Ah, o colete do estéreo tem, mano. Eu não consegui achar nada que tá fazendo isso, mano. Tô tipo, com um monte de modificação. E se tiver sorte, encontraria meu host lá. Traga ele aqui pra eu fazer alguns. Não vamos ter essa sorte. Nunca temos. Ué, deixa o sonho. Ah, dá a missão pra falar isso. Se o Driss lutear os bagulhos, será que vem e tem melhor também? Se ele abrir as caixas e tal? Não, tá caindo. Coisa level 15 pra mim. Ah, que pinto. Espero que tenha encontrado o que procuramos. Como é nossa prioridade máxima, consegui um helicóptero de extração pra você. Mas antes o terraço precisa estar seguro. Não brinque com fogo. Chegue a salve com as evidências. Eu perdi pra passar essa parte aqui. Foi bonito? Foi. Foi intenso? Foi. Vamos matar os amiguinhos. Caralho, os caras tão resistindo o tiro aqui, viado. Caralho, é o Driss, mano. Rombão? Assim mesmo? Caralho, ele não toma dano. Não é possível. O jogo viram. Eu não lembro se tinha um lugar que tinha uma box grande, mano. Que deu uma sniper fodida pra mim. Eu não lembro onde era na box. Ela aparece pro estéreo. Supply. É aqui não. É, esse é a Supply. Supply drop. É, mas eu dei scan de caixa e não achei nada. Caralho, mano. Será que fica um sniper pica lá em cima, mano? Nossa, eu perdi tantos avançados na parte aqui que eu tomava um sniper e morria nesse filho da puta. Tem um sniper lá. Também. Dá pra pegar eles. Aham, eu não me repaguei. Normalmente este helicóptero serve apenas para extrair material... Ah, tem trap, hein, mano. Pra você. Apertar S. Morri. Ó o sniper, ó o sniper. Um agente da sua equipe precisa de ajuda imediatamente. Ó, você viu a... A habilidade heróica do médico, opa, tipo, a máxima lá? O que que é? O que que é? Você revive e heal a qualquer pessoa da squad. Você aperta T, ele heal ou revive qualquer pessoa da squad. Isso é legal, mano. Deve ter... É por isso que no final das contas você precisa realmente... Ah, sniper filha da puta. Você precisa ter uma classe, né mano? É, eu... O uso de tecnologia eu não sei como é ainda. Vou pegar... Faltam uns 200 pontos. Você tá de tech mesmo? Eu tô... Na real, a mesa... A minhas habilidades é de médico e de... Proteção. De tech eu não tô usando nada. Quero ver o que que é a heróica do uso do tech. Caralho, mano. Tem muito inimigo, tio. Dá pra matar todos eles? Não, pai. Não, pai. Não, pai. Vai correr pra trabalhar um pouco. Puta, dei 11 mil no hit, viado. Treze mil. Puta, que pariu. Puta, que pariu. Parol, aqui é veja-flor 2. Parol, aqui é veja-flor 2. Parol, estamos retornando a base. Veja-flor 2, desliga. Ah, fuck. Nossa, tô mesmo a sniper do cara... Sem... Sem corpo. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Olha o Drizio caindo lá. Olha o Drizio, olha o Drizio, olha o Drizio, olha o Drizio. Passando vergonha lá. Alerta, agente aliado... Cair, gente. Nofax consegue lá? Nofax foi ver. Stop. Peraí. Gente, caí, gente. Você caiu? Caiu. Ih, eu não vou conseguir não, queridos. Você consegue recuar e me salvar aqui em cima? Eu tô safe. Eu não consigo não, peraí. Ih, essa poxa vai me pegar. Fudeu. Não vou aguentar não. Morri também. O Drizio, que era pra tá carregando... Mano, eu levei todo mundo lá na frente, velho. O problema é que o sniper... Tá achando que ele tem o peito de ferro. Nossa, tá achando uma tempestade fudida aqui. Chubeu, eu já quero... Ah, mano, será que a gente vai voltar tudo? Caralho. Ó, galera, pode xingar o Drizio depois, velho. Já dá pra estar no nível 85. Ah, sai daí, mano. Pra tá carregando e tá o quê? Dando vexame. Aí, ele não tô carregando. Ele não tô carregando. Vocês querem que eu mate todo mundo? Isso aqui tem quatro pessoas no time. No fax ali... No fax ali, mano, se esforçando, entendeu? Dando o melhor dele, o Drizio, o quê? Estrelinha. Cadê a legenda, o Drizio? Não, não é vergonha. Não, eu vou ficar aqui também agora. Vamos tomar no cu. Vou ficar aqui, ó. Fazendo o meu exercício diário aqui. Entendeu? Me preparando. Nossa, só que em vergonha. Olha isso, ó. Não, eu vou ficar aqui me preparando. Só sabe ficar... Ele é aquele moleque que ficava de próximo no futebol fazendo embaixadinha, tá ligado? Ah, olha, eu vou ficar aqui fazendo embaixadinha enquanto todo mundo joga. Ai, que Deus. Amiguinhos. Caralho! Estérico. Oi. Oi, tá eu. É, vai. Tô como? Num sofá incendiado aqui, rapaz. Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega, mas, quanto atuais circunstâncias, abriremos-nos. É, vai dar um tiro só, mano. É, eu vou lá extrair. Não pare de vir a minha, peraí. Nossa, e m... Ai, ó. Matei o sniper lá na porta. Boa, estérico. Levantei, levantei, levantei. . Caralho! Maravilha, esquivei de um tiro numa sniper aqui. Ai, tá vendo? . . O Drizio Oi Sniper é melhor colocar o scope ou atirar sem mano? Bom Tô mais eu preferir Ai Eu vou ter que ir Mais fácil de dar headshot Não sai do cover pra me reanimar Fica no cover Só apertar essa Isso Boa não é Tô me puxando Nossa de novo O cara tão mirando em nós mano Ah Velho Alguém precisa me salvar aqui pelo amor de deus Porra O chefe me deu uma snipada mano Peraí vem não vem não vem não vem não vem não Ai meu Deus do céu Ai minha Nossa Senhora Vem pra cá Vem pra cá Já morreu Bom Mas gente não é melhor você ficar aqui em cima com a gente mano Acho que sim querido É mano Isso é mentira Ai Um 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 Foda é o boss mano, que já dá pra dar muito dano velho, oi Stereus, você consegue mandar um beacon ai velho? Possego. Tô tentando, pera ai, onde é que você ta? Aqui nesse cara, atrás de você. A minha vida, pelo menos ele balanceia mano, ou eu to mudando o que a cara fica. Porra, o jogo ta errando foco, que odio, ele ta dando desfoque no cara e foco na parede que eu to encostado. Ah, esse ai eu mudei no grafico mano. Tirar o desfoque, né, ó eu to pegando o sniper da direita ali velho, ele botou a cara, eu rebento dano na cara dele, agora vamos pegar o Renan, geral nesse filho da puta, vai pra minha cara seu lixo, tá tirando em mim esse filho da puta mano, ai eu peguei os cara aqui embaixo. Boa time, se a gente sapecar tirando nesse filho da puta quando ele bota a cara aí, se fode. Aí caralho. Caraca. eu sei que perdemos muitos civis, mas teríamos perdido mais ainda sem você, ótimo trabalho a gente. Ah, por que que aconteceu aqui? Talentos da arma. Ah, que legal. Caraca, que legal velho, eu não sabia desse talento de arma não. Nem eu. Eu tenho várias armas aqui, eu tenho uma sniper que tem o brutalidade, eu nem sabia que existia isso mano. Eu tenho mais pistola que tem o bagulinho. esse aqui, L36A2 personalizado, pô e esse drop aqui? Ah, aqui. Uma vector tática, um apoio, uma escopeta. Mano, eu tô com uma missão, fale com Jessica Kendall na base, faz 3 horas. Ah, então. Eu fiquei com essa porra mó cara também. É a médica lá. É, acho que é porque eu fiz a missão médica e eles... Bom, tô pronto. Vamos ruxar a campanha, aproveitar que o Drizzy tá aqui. Nofax ganhou nível? Ganhou 2 nível, né? Caralho, ganhei 2 nível. Enviei um relatório sobre isso, dá uma olhada. Bora, bora, vamos ruxar. Agora eu gostaria de ruxar. Não é mano. Ruxar uma missãozinha, show. Bom que o Drizzy carrega mano, a arma do Drizzy agora nesse cara dá muito dano velho. O Drizzy vai pra dar na cabeça não mexer o life do cara, Drizzy deu uma ruxada de metralhadora. É, continua dando o mesmo dano mano, tá dando 22 mil na headshot. Não é então, essa é a boa porra. E a merda é que eu, o dano eu tomo igual velho. Vai jogar no cara do meu nível. Onde é que a gente vai agora? Agora eu tenho que achar a saída desse lugar, lembra que eu fiquei 2 horas. Eu já saí já, eu tô na rua querido. Deixa eu ver que missão a gente consegue por aqui. Ah mano, as missões pra mim já tá parecendo umas missões de nível 20 e pouco velho. É então, a da campanha, as lá da direita são a partir do 19 velho. É, depois da Dark Zone, eu não tenho mais campanha atrás da Dark Zone. Bom galera, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou acabar esse vídeo por aqui, a missão foi boa. A gente vai arrumar os personagens, arrumar a base. Eu acho que eu preciso conversar com a porra da Jessica Kendall. E a gente vai resolver tudo isso aqui. Vai ter mais vídeo, talvez da Dark Zone. Esse vídeo dessa vez foi um pouco mais curtinho. Mas é só pra vocês terem uma noção de como tá o grau aqui do jogo. É isso. Beijos na bunda, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.